Esse esporte exige mais do que força. É preciso determinação, técnica e velocidade. Cada pedalada significa a busca pelo objetivo, que é levantar o troféu. Mais de 100 atletas de cidades como Patrocínio, Patos de Minas e Uberlândia estão em busca do mesmo propósito, nas categorias júnior, sênior e feminino. Segundo o organizador da Copa Uberlândia de Ciclismo, a competição também visa revelar novos talentos do esporte. A gente está tirando a molecada da rua e colocando aí. E temos aí bons talentos, o pessoal já está sendo visto pela CBC, que é a Confederação Brasileira de Ciclismo, para disputar agora também em dezembro a Codecã, que é a prova no Uruguai. São atletas de todas as idades. João Vitor tem 15 anos. Apesar de jovem, tem disciplina de profissional. A Humano pedala. São quatro horas por dia, cinco vezes por semana. Ele está otimista para o novo desafio. Estou treinando bastante para ver o que vira os resultados, se consegue ganhar para fazer o melhor. Assim como João Vitor, outros atletas da região terão uma nova meta em fevereiro do ano que vem. Será a competição Volta do Futuro, que acontecerá na cidade de São Carlos, no interior de São Paulo. Rodrigo também vai ao interior paulista e já se prepara em ritmo intenso. Mas antes, tem que se concentrar na prova de Uberlândia. Bem animado para hoje. Corrida vai ser bem forte. Correr na categoria Elite aqui. Então, o povo aí está todo mundo forte, né? Ele já é veterano no esporte. Há 30 anos, João Eustáquio participa de competições em todo o Brasil. Ele veio de Patos de Minas para participar de mais esta prova. Apesar do tempo que se dedica ao esporte, conta que não é fácil e dá a dica para quem se interessar pelo ciclismo. A técnica especial é o controle emocional. A disciplina que eu digo assim, na alimentação, no dormir, no lazer, né? Então, essa é a disciplina. E você com 30 anos de experiência, você descontrai um pouco, né? E você larga mais solto. Isso conta também, você deixa de ser tão nervoso como no princípio. A largada é aqui na tenda dos morenos. Os competidores vão até o anel viário Ayrton Senna. Serão quatro voltas, o que totaliza 70 quilômetros. Muitas pessoas vieram ver a competição. Valéria é a incentivadora do filho e hoje ela veio torcer por ele. Força aí para que ele consiga ganhar. Eu, na verdade, não importo se ele ganha. Ele não caindo, machucando para mim, está de bom tamanho. E o presente para esses competidores, além do contato com os amigos e fazer o que gosta, é realizar a prova bem próximo da natureza. Música 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 Música